Você está escutando o som que eu me chamo É, não corre não, é, só lançamento Mandou me chamar, estou bem do seu lado Com média Ela come essa na punheta e amassa no boquete Mostrou que a faixa rosa quando vem pro tete a tete Totei algum lolo pra ela e ela falou que tava meca Já veio tirando a roupa e copulando desse peste Na cidade do chabadão Da treta aqui do tomboz que ela mostrou que ele vê Jogou a jota no palco e aqui saando com a cobre O duplo aqui no onze ela mostra que ele vê Jogou a jota no palco e vai saando com a cobre E vai saando com a cobre E vai saando com a cobre Joga, joga no LTS e vai saando com a cobre Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar Eu não disse que me vingaria Deus ao Black do Chapadão